Há um problema que eu não consigo resolver, é, se não houvesse protestos que são cada vez mais complicados de perceber como é que se encaixam na forma como nós estamos habituados a que os protestos aconteçam no nosso país, será que se falava sequer do tema das alterações climáticas? Eu acho que não, eu estou completamente de acordo com isto, eu acho que as pessoas que estão a fazer estes protestos são imensamente corajosas, eu revejo-me totalmente nestas ações e agradeço-lhes que o estejam a fazer, ou algumas propostas concretas em termos de políticas ambientais são quase inexistentes, o PAN porque se moderou completamente, tem um discurso que é muito semelhante a um PS ou um PSD, o LIVRE infelizmente nesta matéria está a ser uma inexistência e o Bloco de Esquerda tocando nestes assuntos é um assunto que não é prioridade. Eu não posso estar exatamente de acordo contigo na análise do Bloco, eu acho que não tem tanto a ver com, acho que, ou seja, mais do que quando nós lá estávamos os dois a situação também era diferente, não haver uma maioria absoluta permitia que houvesse mais espaço para mais debates, acho eu.